Se, opina de Mirame Balota, meu suave, o meu está DJ SkyTex Ope o meu Andy Mirame da balota Mirame da balota Ope o 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 Mirame da balota Andam DJ SkyTex Misano son as straight Ope o没 ser puntra Mi ca de en ay are sk business Taki en ta SkyTex un life DJ SkyTex Ganvara respeturin Eu sou um Gai, viva, riba, chest room, mano. Começa um Gai, vou vim na respeitar, tem o nome já. Ai, me tá viva, minha vida. Ai, na paz, começa, DJ Skype, desce. Ai, um Gai, ai viva, o seu coração free, coração limpo, sua. Ai, nada que ai, assim, render. O dedo ganhamento, cu costa aí, sua. Minta a gusta, sua. Off by Ghana, try mi lomba, swa Bom mesa, hopi, yekos, nay Das o sode, abendia, rumang Wow, peace, man Hopi, hende tabalota Ay, mira, mi balota Ay, nao, sapa, kingita Amita, DJ, sky, tex, swa Hende tabalota Hopi, hende tabalota Ay, nao, sapa, kingita Ay, nao, sapa, kingita Queda, bebe, si, apada Amita, um gai, minota, bira, vrinho Magalã, cujo, hende, swa Bom mesa, DJ, sky, tex, tungai Hopi, respeta, bom mesa Fico, swa, willum, stag, rumma Fica, cu, ep, wad, pita, pra, biba, swa Começa, campo, alegre, nai, turma Mauma, ay, kudow, santa maria, swa Bom mesa, un gai, ril, antillano, swa DJ, sky, tex, ay, ribetrem Bom mesa, queda, buteco, scurro, pita DJ, sky, tex, ah Joa, gostei, peace